Pessoal, essa é a hora de chegar no Corvo, a 3 horas da tarde De uma carreira aqui no Rio Machado Os amigos que estão pescando aqui, tá um frio os gramento Mas, tudo louco pra pescar Vem isso mesmo Vai sobrar aqui umas 2 horas e meia pra mim pescar Vou ver se eu acho alguma coisa aqui Ó o nosso amigo que chegou cedo aqui, ó Lá de Alfemas, ó Quer ver os peixinhos que ele pegou? Mostra pro pessoal aí Ó Ele vai economizar com uma caixa de ovo com a brincadeira dele, ó Olha os tamanhos das tilapias Só que agora eu vou te pinchar a merdição Não sei que se você pescar aí Eu vou serrar a toalhinha com o zóio Que nem o Carlinho faz com o tilapia lá, viu? Vai ser zóio e serróio e vai funcionar Você pode esperar aí, viu? Olha aí, pessoal Ela não combina não Eu pensei que tava levando aqui a tilapia do Clássico Tá? Confiando o chão para lá Tá? Tava junto, né, Vitor? Tava junto, né? Tava junto, né? Tinha da tilapia na varinha Tava junto, né? Tava junto, né Tava junto, né? Tava starter Tava junto, né? Tava junto, né? vai encostar agora, está encostando nem para parar do Otávio, mas para não ficar sem nada na mão, a primeira Marguerita, não vai no pé do Chico, não arrasta olha pessoal, bateu é mugangona já não estou sapateiro, está bom companheiro esbarrou um bitelão ali, olha é só vaga 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 lá para bonita ó o que lindo demais tem ó vai pensar que coisa linda que exemplar linda valeu meu jovem muito bonita e é aterro do rio machado é bom voltar as Enxada por oito Oito Aqui fala alô, você conhece ela? Conheço Eu também conheço ela Mas é daqui de Minas também? É de Varginha E lá só pensa em isso Ô bambu, bebe a água que é assim que é bom Bebe a água Vem no pé do tio calmamente, sem empavorar Eu perdi uma chapuleta aqui, eu peguei na linha aqui Em vez de pegar o quadro Aí ó, mais um ó Segunda Aqui vai numa ciota assim ó De grão, grão, galinha vai e enche o papo ó Eu achei que não era rapaz, olha Eu achei que não era rapaz, olha Pode Se eu rasgar pra eu ficar com muita vergonha Não fica não Tá contra o sol aqui, mas vai, o bicho é bom Ó O bicho é bom A varinha BNC V Ó Faz um oito aí, vá Vai o companheiro pra tá arranjando o dente aqui, uai brinca não, brinca não você tem um passaguá com o pai Niro? quem tem um passaguá pra emprestar pra ele aí? vai, vai joga, joga ai meu brother, vai agora melhorou, agora você vai brigar com ela de igual pra igual quem sabe a gente pode ver pinte a lona, zoiudo acho que não tem banadouco não não, não, tá de lado não, deixa com a dor de andar você vai entrar nele devagar e aí você passa e aí muita adrenalina não? ó segura bambu olha o toco ali, não deixa enrolar no toco não você quer que eu ensaco ela pra você aqui? presta aqui presta aqui quer ver? controla ela aí, agora que ela vem agora vai tá no saco saco de estopa saco de estopa tá bem amarrado ai 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 tá pesado rapaz tá pesadinho bichinha desmamado, vocês tão brincando com o dinheiro do santo rapaz em surteza agora vá surteza vá tá pesadinho aí Solvito fala uma menção Solvito pra cada um desses que tá zoando vá não ai surta esse aproveita Solvito, fala que nem mandi não esse nem mandi não, fala não vai nem mandi não ó pisa em cima, eu gosto de pagar fogo com gasolina mesmo vamos só dito ela machucou, ela tá machucada, não sabe o que tá fazendo eu não sabia o que tá fazendo, ela tá atordoada ai beleza tilapão mesmo, daqueles dos bão mesmo, os miocos que tá tendo ó o miocinho que tá tendo é essa nossa, muito cachorro ó ó ó a Carinha é é é O meu colega pegou um avião a jota ali ó v é é deixa dar o que foi mais linda ó Vião a jato Ó Vião a jato Faz cara de feliz com ele então Ó Bicho bonito Ó Acari Acari Tá aí ó Peguei uma tilapa agora Eu sou câmera também Eu mesmo vou filmar E eu mesmo vou pescar Vocês vão sentir o drama na ponta Da linha Aí ó O O Margaridona com uma beleza Ó O bambu dobra Nós vamos correr na maciota Uh Agora deu um levantado lá Ó Margarida Ó Bicão da bicha Ó Ó Ha 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 Foi dar uma amortinha no poço lá E aí Eheheee Ae Mais uma Capou? Não Mais uma É Na maciotinha Na maciota A água está nivelada Chegando 5 horas da tarde Nós vamos embora Chegamos que era 3 horas Vemos aqui pro Rio Machado Encontrei a companheirada aqui Tá um frio danado Mas tá saindo algumas tilapas Que nem vocês viram aí no vídeo Eu peguei 3 tilapas O companheiro ali pegou mais O parceiro que pegou também Mas Tá um frio danado Elas ficam cada vez mais morosas Mais ruim de pegar Mas como nós somos Crazy Firefrees Vamos continuar atrás delas Deixar um grande abraço A todos pessoal Até o próximo vídeo De algum lugar Aqui da Da nossa região Frio tá aí pessoal Mas nós não vamos afinar Esse frio não Vamos continuar andando Atrás das margaritas Beleza?